Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o programa Kobayashi Maru e o Centro Spock da Força Espacial, mais uma referência direta a saga Star Trek. O canal só existe e cresce graças as suas curtidas e visualizações, por isso se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, e se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. E é no Twitter e no Instagram do canal onde você encontrará notícias sempre atualizadas sobre o mundo militar. Os links das redes sociais do canal estão aqui na descrição. O filme Star Trek II, A Ira de Khan, de 1982, começa com uma nave da federação tentando resgatar uma pequena nave com graves problemas técnicos à deriva no espaço. Essa nave, a Kobayashi Maru, está na Zona Neutra, uma região que separa o Império Klingon da Federação Unida de Planetas. Durante o resgate, diversas naves Klingon aparecem e, como era de se esperar, disparam e destroem ambas as naves. Trata-se, obviamente, de uma simulação, um programa chamado Kobayashi Maru, que apresenta aos cadetes da federação um problema de resolução impossível. Apenas com o propósito de avaliar a reação psicológica do futuro oficial a uma situação em que vencer é impossível. Voltando agora para o mundo real, no dia 20 de dezembro de 2019, por ordem do presidente Trump, foi criado o sexto ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos, a Força Espacial. Na prática, aquela ordem transformou o Comando Espacial, até então subordinado à Força Aérea, num ramo militar 100% autônomo, com a missão de organizar, treinar e equipar as Forças Armadas dos Estados Unidos e dos seus aliados com meios espaciais para garantir a segurança e a execução de operações. Também tem a missão de garantir a chamada superioridade espacial, dando aos Estados Unidos mais meios no espaço do que os seus adversários, como satélites de comunicações e de espionagem. O controle dos satélites, que antes estava sob a alçada do Comando Espacial, passou também para a Força Espacial, que recebeu a missão de emitir alertas antecipados sobre lançamentos espaciais e também de mísseis. Além de também monitorar, a partir do espaço, testes de armas em órbita e até mesmo detonações nucleares na superfície da Terra. Outra missão da Força Espacial é garantir que haverão sempre meios para o lançamento de satélites militares em órbita. Como todo ramo militar recém criado, a Força Espacial precisou criar novos uniformes e um novo logotipo, com o resultado lembrando muito o logotipo da Starfleet da saga Star Trek. E agora, em maio de 2020, a Força Espacial fez um novo anúncio, aproximando-se ainda mais da saga Star Trek. Trata-se do programa Kobayashi Maru. A diferença é que o objetivo desse programa é o de monitorar objetos no espaço, acompanhando em tempo real a localização de qualquer objeto lançado pelo homem para o espaço. Um programa que irá substituir uma série de procedimentos com mais de 40 anos, procedimentos já bastante obsoletos que eram usados para acompanhar lançamentos e satélites. O Kobayashi Maru irá se inserir num programa de colaboração envolvendo cinco países, os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a Austrália e a Nova Zelândia, com todos esses países compartilhando entre si dados e observações sobre lançamentos e objetos na órbita da Terra. Graças a esse programa, os Estados Unidos e os seus aliados terão à disposição dados mais atualizados sobre tudo o que está no espaço, aumentando a segurança dos satélites e também das missões tripuladas. E como se essa referência ao Star Trek não bastasse, criaram o Spock, sigla em inglês para Centro de Operações Espaciais, uma clara referência ao personagem Spock, com esse centro dedicado a coordenar algumas operações mais críticas, como por exemplo, manobras orbitais delicadas. Com o seu Kobayashi Maru e o seu Spock, a força espacial traz para o mundo real um pouco mais da ficção científica, para a alegria de muitos fãs da saga.